Olá, olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô aqui pra papiar. Tô fazendo esse vlogzinho porque eu tenho novidades pra vocês, meus amores, que eu vou tá mostrando agora. Olha o que chegou. Anota a plaquinha de 100 mil inscritos, gente. Finalmente chegou. Eu já tava preocupada já porque o canal já tinha passado 100 mil e nada da plaquinha. Só não chegou ainda do canal religioso, meu Deus e meu tudo, que já passou dos 200 mil, mas eu sei que também vai chegar. Meus amores, eu quero dedicar primeiramente a Deus, a minha família e a todos vocês que são minha segunda família, porque graças a vocês tá aqui, ó, o reconhecimento desse prêmio, gente. É uma plaquinha linda, é pesada. Gente, eu tô muito feliz. Eu gravei esse vlog em duas partes, tá? Vocês vão ver a minha reação quando ela chegou aqui em casa. Eu tentando abrir a caixa, eu não conseguia porque ela é muito bem embaladinha. A choradeira, eu quis gravar, assim, em duas partes porque eu não ia conseguir falar tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês sem chorar. Vocês sabem que eu sou chorona, eu sou muito emotiva, porque, gente, é do fundo do coração, sabe? Que eu agradeço cada um de vocês por mais essa conquista. E eu sei agora que a nossa família só tem a crescer e que, se Deus quiser, nós vamos chegar a um milhão, hein, gente? Ó, todo mundo fazendo inscrição, compartilhando seus vídeos favoritos nas suas redes sociais e clicando aqui no like positivo. O like, gente, serve pra divulgação do nosso canal. Então, cada vez que você clica, além de você tá interagindo, tá me dizendo, Dri, eu gostei do vídeo. Você ainda tá ajudando a divulgar os nossos vídeos nas páginas da web. E quando você compartilha, você tá também divulgando para os seus amigos, familiares. E se você compartilhar, então, em público lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, todas as redes sociais que você tiver, gente, você tá fazendo o nosso canal crescer, tá bom? E levando aí informação, diversão pra todas as pessoas que você gosta, que você ama, tá? Então, gente, muito obrigada por mais essa conquista. Esse prêmio aqui é de cada um de vocês e tá indo aí junto com um abraço pra cada um de vocês, tá? Eu tô agradecendo em nome do meu esposo, do Leandro, em nome de todos os meus filhos pets, em nome de todos os resgatados que vocês ajudaram a tirar da rua. Ajudaram, porque cada vez que vocês visualizam o meu vídeo, vocês estão colocando o sustento, o pão de cada dia, a ração de cada dia. E se esse canal continuar crescendo, se Deus quiser, quem sabe, a gente pode aí adotar mais alguns filhos. Meu marido já tá de olho num filho adotivo ali da rua Frajolinha. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês quem que é o Frajolinha, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Eu só queria agradecer e eu vou deixar vocês agora... Ah, mas peraí, deixa eu só falar uma coisa pros canais parceiros, tá? Os canais daqui do YouTube que me acompanham. Gente, em relação à plaquinha, ela é bem difícil, tá? Assim, o processo pra você ganhar a plaquinha é muito complicado. Quando você atinge os 100 mil inscritos, você precisa preencher um formulário. Só que muitas vezes a gente não tem muita informação. O YouTube não manda muita informação pra gente. Muitas vezes a gente fica esperando esse formulário chegar e ele não chega. Então, você, no caso eu, meu esposo, teve que entrar em contato com o YouTube pra preencher esse formulário, pra mandar endereço, os nossos dados, dados do canal, pra que venha tudo escrito aqui na plaquinha. Eles gravam, tá? Depois eu vou mostrar a plaquinha aqui de pertinho pra vocês. Então, manda lá pros Estados Unidos. E aí, o seu canal, ele vai passar por uma verificação pra ver se tá tudo em ordem, tá? Pra ver se não tem problemas com direitos autorais, pra ver se você não tá roubando o vídeo do seu colega, tá bom? Aí, o nosso canal ganha um selo de reconhecimento, um selo de qualidade. Logo, logo, vocês vão estar vendo esse selo aqui no canal, que graças a Deus, tudo aqui é honestinho, feito com muito, tudo muito certinho, tá? Só depois que você ganha esse selo, é que você vai receber um e-mail avisando que a sua entrega, no caso, a nossa plaquinha linda maravilhosa, está vindo eu vê-lo correr, tá bom? Então, é isso, gente. Fiquem aí com a minha reação, recebendo esta maravilha, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e compartilhem dessa alegria comigo. Beijo! Ai, meu Deus, não abriu! Nossa! Pouco! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Papel, depois a gente lê. Caraca! Deixa eu filmar, seu nome. Ai, meu Deus, meu Deus! Ai, eu vou chorar! Caramba! Nossa! É muito bonita! Agora corta, 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 corta. Olha aqui! Olha aqui, que coisa bonita! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa! Nossa! Agora você tem que traduzir o papelzinho. Tchau. Tchau.